Jeremias capítulo 20 Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro Versículo 11 Pela primeira vez, o livro de Jeremias relata uma violência física contra o profeta Pazu, presidente na casa do Senhor, feriu o homem de Deus e o meteu no tronco Atentem bem para dois detalhes muito importantes Pazu era líder religioso e feriu e prendeu o profeta na casa do Senhor Ou seja, a mensagem de advertência que deveria ser aceita em primeiro lugar pelos líderes da igreja Além de ter sido rejeitada, ainda foi motivo de uma violência contra Jeremias Com o propósito de que em algum momento ele se deixasse persuadir Só que existe uma coisa que ímpio algum consegue entender e é esta Quando um cristão assume um compromisso genuíno de fidelidade a Deus E nele confia de todo o coração Um tronco não o impede de avançar, mas o impulsiona para o alvo Pazu receberia exatamente o preço de seu ato maligno Ele, bem como todos os seus amigos que seguiram as suas falsas profecias Receberiam a mesma punição e pela primeira vez algo na sua vida seria uma profecia verdadeira O seu novo nome, terror por todos os lados A saga do mal teria fim com Jeremias ainda em vida O profeta seria testemunha ocular da destruição de seus inimigos pelos exércitos de Babilônia E em meio a este completo caos, todo o dia Jeremias tinha que enfrentar escárnios e zombarias Do povo pelo qual tinha de gritar e clamar violência e destruição Era uma mensagem de juízo, mas também de redenção Contudo, até os íntimos amigos do profeta planejavam a sua queda Que cenário desesperador Jeremias não podia contar com absolutamente ninguém Sua família o perseguia Seus amigos conspiravam contra ele E os líderes religiosos desejavam matá-lo O que fazer diante de tão aterradora realidade? Ó Senhor, manifesta o nome do único em quem o profeta podia confiar E foi a ele a quem Jeremias recorreu Fazer a vontade de Deus estava muito além de suas forças E negar fazer a vontade de Deus muito aquém do desejo ardente de seu coração O poderoso guerreiro estava a postos em favor de seu profeta E o livraria das mãos dos malfeitores O mesmo Deus que disse Não penseis que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz, mas espada Mateus capítulo 10, versículo 34 Também estava com seus servos Jeremias A lhe confortar pelo desprezo dos da sua própria casa Mateus capítulo 10, versículo 36 Ao aceitar o desafio de caminhar na contramão do mundo E na direção de Deus Todo discípulo de Cristo Assume o compromisso de andar nas pisaduras de seu Mestre E este compromisso Tanto requer fidelidade Quanto exige humildade Humildade para reconhecer que a sua natureza pecaminosa Precisa constantemente do toque restaurador e purificador de Cristo Que como uma criança de colo Depende totalmente dos cuidados do Pai E que como Felipe Deve obedecer prontamente A voz do Espírito Santo Como está em Atos capítulo 8, versículo 29 Os sofrimentos do profeta eram muitos Porém, passageiros Semelhante a Jó Considerou mais vantajoso o não nascer Do que prosseguir contemplando a dureza do coração humano E os resultados de tal mal Ainda assim Conseguia encontrar forças Para erguer louvores Ao Deus que certamente Lhe faria justiça A Bíblia não é um conto de fadas Com fábulas que te iludem E te levam a suspirar por coisas banais A Bíblia É a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso Que te fala a verdade Ainda que esta verdade Não reflita o que você deseja ouvir Erguer a bandeira da verdade, portanto É estar envolvida em uma batalha E onde há batalha Há inimigos Mas Jesus nos orienta com as seguintes palavras Não temais os que matam o corpo E não podem matar a alma Mateus capítulo 10, versículo 28 Assim como Jeremias confiou no Senhor Confia a sua causa a Ele E diga todo o dia Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro Porque a nossa luta Não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Efésios capítulo 6, versículo 12 Sigamos os passos de Jesus E sempre poderemos desfrutar Da tão preciosa promessa E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século Mateus capítulo 28, versículo 20 Oremos, amados Ó Senhor Não tem sido fácil viver a Tua vontade E declarar a Tua verdade Isso implica andar na contramão do mundo E sofrer perseguição e rejeição Muitas vezes por parte de familiares e amigos Sabemos que temos Tempos mais difíceis ainda estão diante de nós Fortalece-nos pelo poder do Teu Espírito Para sermos Tuas testemunhas Com fidelidade e humildade Entregando por completo Nossa vida em Tuas mãos E confiando plenamente De que o Senhor está conosco Como um poderoso guerreiro Em nome de Jesus Amém Vigiemos E oremos Um feliz sábado Discípulos de Jesus Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros Música Oremos 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 Oremos